E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um temaki em Filadélfia. Quer aprender? Vem comigo! Aqui é o chefe Marlos Saiki do restaurante Zephyr, fica em Itajaí, Santa Catarina. Vou contar pra vocês um pouquinho da história e o significado da palavra temaki. T significa mão e maki significa enrolar, então é um enrolado com a mão. Um pouquinho da história pra vocês é que o temaki surgiu pelo fato do sushi ter ficado um pouquinho caro pros jovens consumirem. E como eles gostam muito de sushi, criaram o temaki pra ser uma forma fácil, rápida, prática e mais barata pra se comer, pra se comercializar. No Japão o temaki é feito pra se comer andando. A pessoa pega o temaki e já vai andando pro seu trabalho, pra faculdade, enfim, porque lá o ritmo é muito acelerado. Mas aqui no Brasil você pode vir aqui no restaurante Zephyr, senta aqui e pede o temaki que tu vai comer tranquilamente. Beleza? Vamos pra receita então? Pra essa receita a gente vai precisar do aqui. Um peixe fresco, aqui no caso eu tô usando salmão que eu vou fazer o temaki em Filadélfia e a gente vai cortar ele em cubos. Fiz vários cortes retos aqui e agora eu vou cortar em cubinhos aí pra ficar mais fácil de preparar. A gente vai usar aproximadamente 80 gramas de peixe aí pra fazer o nosso temaki. Vamos pros outros ingredientes. A gente tem aqui o nori, que é uma alga, que vai ser a estrutura do nosso temaki. O arroz japonês. Pra quem não sabe como é feito o arroz japonês, acompanha aqui que tem o link do Aramaki Filadélfia e na descrição do Aramaki tem todo o preparo do arroz. Vamos trabalhar também com o cream cheese, que é bem popular aqui no Brasil. E um pouquinho de cebolinha opcional. Quem gosta, coloca. Quem não gosta, não precisa colocar. Não é obrigatório. Então eu vou pegar aqui o nori pra gente começar a nossa receita. O nori tem uma parte lisa e a outra áspera. É a parte áspera que tem que entrar em contato com o arroz. Porque ela adere melhor o arroz, né? A gente vai molhar a mão aqui agora e pegar uma quantidade de arroz. Aproximadamente aí uns 50 gramas, não precisa ser muito. E a gente vai colocar aqui. Colocou o arroz aqui, dá uma espalhada, uma leve espalhada. Não precisa ficar perfeito. Espalhamos o arroz aqui, nessa forma. E agora o cream cheese. O cream cheese também é a gosto, mas eu recomendo não colocar muito. Porque senão vai tomar todo o gosto do peixe. E a gente tem que sentir todos os elementos, todos os sabores. Depois a gente vai colocar aqui. Não precisa ser muito também. A gente coloca um pouquinho só de salmão. Só pra fechar o temaki, né? Vai ficar dessa forma aqui. A ideia agora é, essa ponta da alga vai chegar ali em cima. Então a gente vai erguer aqui. Subindo lá. E dando uma leve pressionada aqui. Pra fazer a ponta dele. Feito a ponta aqui, a gente vai enxergar bem que a ponta tá feita. A gente só vai enrolando ele aqui. Perfeito. Pode pegar um grãozinho de arroz aqui. Grudar na ponta do nori, da alga. E fechar. Tá pronto o nosso temaki. A gente colocou pouco recheio. Agora a gente vai colocar um pouquinho mais em cima. Lembrando que no Japão o temaki não é desse tamanho. Ele é bem menor. É pra se comer numa mordida só. Mas aqui no Brasil, ele é bem maior, bem mais robusto, né? Eu gosto de cebolinha, então eu vou colocar aqui em cima. Quem quiser colocar shoyu, fica à vontade também. Quem não quiser, não precisa. Enfim, essa aqui é a receita. É rápida de fazer, é fácil de fazer e é muito saborosa também. Pessoal, o vídeo de hoje então foi o temaki. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver sugestões, se tiverem dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. Deixa o like ali, compartilha, se inscreve no canal. Ativa também as notificações. Só clicar no sininho ali, é bem fácil, bem rápido. E também aqui, vou deixar meu Instagram pra vocês. O Instagram do Zephyr também. Segue a gente lá pra você acompanhar nosso trabalho. E te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí